A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. Coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá! Moção está no ar, a fuleagem vai começar. Lá 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Chama! 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 Aba do oito! Bichão do caixão! Chegaram na rota! Chama! 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 Vai! Chama! 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 Vai! Macunha! Itália! Arroca! E a medida toda chegou a sexta-feira, papai! Chama! Chama que chegou a sexta-feira! Ô, Jaguinho, de passar ao pinjau no chifre, esperando a live de Gustavo Lima! Macunha! Itália! Ó, o bichão do caixão aí, despacho! Cuidado! Ô, Jaguinho, eu, Jaguinho! Ô, Jaguinho, de passar o dia dormindo e dizer que tá trabalhando em home office! Ô, Jaguinho, é sexta-feira! Ô, Jaguinho, de entrar na máquina de lavar só pra dar umas voltinhas! Jaguinho, eu, Jaguinho, de chegar em casa, embriagado médio e botar a culpa no álcool em gel! Ô, Jaguinho, é sexta-feira! Chegou! Ô, Jaguinho, de ficar trancado em casa, comendo feito um panda e dizer que tá na pandemia! Hoje é sexta-feira, chegou! É dia de usar roupa nova pra ir jogar o lixo na rua, é sexta-feira! Hoje é dia de testar positivo, palizeira! É sexta-feira, chegou! É dia de fazer as contas dos boletos que não vai pagar! Seque confirmado e 15 com suspeita! Hoje é dia de postar hashtag fique em casa e passar o dia na rua batendo perna! Hoje é dia de filmar os véi pulando o portão! Hoje é sexta-feira, é santa! É dia de tomar banho pro bacalhau não vencer! É sexta-feira! É chinela nos pés, álcool em gel na mão e os seiscentos na cabeça! Liga na caixa que ainda tem outra live de Marília Mendonça Potência! Seiscento é seiscento! Sexta-feira é dia de ficar igual a loja de enxoval! É cama, mesa e banho, papai! Oi, nega! Chama a costureira que hoje eu vou perder a linha! ZAP ZAP do Moção Único quadro pra ouvinte aqui do Exército da Fuleiragem! Manda aí! Exército da Fuleiragem! Vai, chama! Fala, potência! E quem fala é o Tarcísio de Vitória, Espírito Santo! Manda um beijo aí pro Vinícius que todo dia te escuta aí no Spotify! Voltando do trabalho! Chama, chama! Chama, chama! Minha potência! Você vê, você escuta pelo rádio, você vai no site, você vai no Spotify! Onde quiser, você escuta aqui a Fuleiragem! Esse homem aí tem Vitória do Espírito Santo! Alô, Vinícius! Ele que é administrador do grupo! Acabei de acordar e não recomendo! Tô à disposição, meu Deus! Coragem! Aí, moção! Boa tarde! Estamos aqui só esperando você, viu? A gente tá aqui no trabalho, só aguardando, tá jantando, pra botar em tudinho aí! Isso, botar em tudinho! Chama, chama! Já tá aguardando pra ir simbora, pra começar o programa! Bota o fone de ouvido e escuta, arregaça nas caixas de som! Ela que deixou Zé Neto e Cristiano em estado decadente, né, galera? A mulher que é coach, ensina armático, a encher boneca inflável no sopro! E aí, moção! Boa tarde aí, meu garoto! Aqui é o Donato aqui, do Parque Grajaú! Mandou um alô pra nós aí! Para Donato, Lênin, Cris Lênin e Sebastião! Oi! Vem Donato, Lênin, a outra Cris Lênin e Sebastião! Ó potência! Para Donato! Olha que é pai de santo que faz as previsões de Maju Coutinho! Não é raúna! Informação, conteúdo de qualidade, porque aqui a única coisa certa é a data! Primeira notícia de hoje, fica trai a cunha! A Eliana diz que ter planos é a maior prova de fé! Ah, Maria, então eu devo ter muita fé, viu? Que eu sempre faço altos planos com dinheiro que eu nem tenho ainda! Mais uma, Coutinho! Maiara confessa já ter se decepcionado com muita gente! Ai, tem gente que devia vir com três minutinhos de trailer! Só pra gente saber onde tá se metendo! Não, não! É, tá, já sinopse! Olha que a treme ferré misteriosa! Sinopse! Moção responde! Bom, e sua pergunta? Eu respondo na hora! Feito o caldo de cana, tá com dúvida de alguma coisa? Qualquer assunto do pinico, a bomba atômica, eu domino! Mande aqui o 85DDD! 9984-6969! Vamos ver as perguntas que tão chegando aí! Vai, dá-lhe a cunha, chá! É, Moção, eu fui no banco, assinei uns papéis, gostei de tanta caneta, que eu peguei a caneta escondida e botei dentro da bolsa! Me diz, aí, macho, tu acha que por isso eu me tornei um assaltante de banco? Tô preocupado, ó! Pois se preocupe, se é a pior roupa que tem é de caneta! Porque roupa de dinheiro às vezes aparece, mas caneta nunca mais babau! Ai, que maria! Ai, maria! A hora do moção! Brigadinha do moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ofereço um orçamento pelo nosso zap! GDD 859-821-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar, chegou! Oba! Eu vou dar pra Balbina! Balbina! Ela é conhecida como vigário! Vigário! Você com os coveiros tão em greve, não pode morrer ninguém! Exatamente, doutor! Morra pra dar trabalho aos coveiros! Balbina! O que é que a senhora acha disso? Como é que quer proibir? Não pode proibir! É porque não pode proibir! Não pode a morte! Ninguém proíbe ela! É verdade! Mas, dona Balbina, tem algum outro jeito da pessoa se enterrar pra poder se livrar dessa greve dos coveiros? Lá eu não sei! Não sei! Lá eu não sei! Porque eu não entendo de lá, não! Eu entendo aqui da minha terra! Ah, dona Balbina, mas a senhora, como uma relis mortal, o que é que a senhora acha mesmo dessa greve dos coveiros? Não pode! Como é que pode? Como é que fica sem enterrar? Mas, diga alguma coisa! Se pronuncie, toma um partido, o que é que a senhora acha? Não, eu acho... Eu não sei! Ah, então tudo bem! A senhora tá meio assim, a gente vai pegar a opinião de outra pessoa! Só pra eu dar baixa aqui, a senhora é dona Balbina, né? É! A senhora é uma que o povo chama de Vigário, é? Vigário? Ah, tá de conta! A senhora é igualzinho um padre que já morreu aqui! Você me respeita, se dói ele! Vai tomar num c****, pomba! Ei, amigo, cadê Vigário, hein? Tá num c**** seu, seu filho de c****! Ah, respeite! Eu vou descobrir quem é você que tá fazendo isso, viu? Nós vamos descobrir! Ei, me ela é igualzinho um Vigário, né? Viu, nós vamos descobrir, seu filho de quenga! Mamãe, isso foi um elogio! Eu tô ligado no programa do Música O fenômeno está no ar! Procon do Mução! Reclamação pra você agora! Tem reclamação? Mande no Procon aqui no DDD 85! 9984-6969! Acunho 69! Vamos ver as bruncas que estão chegando! Vai, chama! Meu nome é Marcel! Eu tenho um bar aqui em Capela Lagoas! O nome do bar é Bar da Fome! E eu quero uma solução, porque meus clientes só pedem dois copos de escartável toda vez! Eu acho que é pra deboche! O que eu poderia fazer? Mags, não é deboche não! Respeita a fé ali! O cliente pede dois copos, porque um é pra ele! E o outro é pra dar bebida pro santo! E outra coisa! Se o bar é o bar da fome, não deve ter nenhuma comida pros clientes! Aí o bichinho pede copo de escartável pra comer de tira gosto! Agora, depois do Fome Zero, tu podia lançar a promoção do Fome Zéria! Venha ficar em forma no bar da fome! Moção, a minha mãe já casou quatro vezes e os maridos tudinho faleceu! Ela quer casar de novo! O que eu falo pra ela? Pro novo namorado dela? Pra ela, não fala nada não! Tu tem que falar pro pobre do namorado dela! Esse homem já tá quase sendo estrela de cinema! Fazendo papel principal em nosso lar! Agora, quando é tua mãe, diga pra ela ajudar o Brasil! Tem que convencer, você viu, vai nega se casar com um deputado, né? Segunda parte de Moção Notícia, você é bem informado! Para você, assim, dá um up na sua relação, né? Ah, menino, que chique, dá um up! Um up? Eu não sei o que é isso! Eu fui dizer e salvar meu pai! Papai, o senhor quer dar um up? Eu se me respeito, filho de novo! Ah, o senhor quer dar outra coisa! Arrocha com a traia! Aí, pesquisa aponta que acidentes de trânsito são causados pelo mau comportamento dos motoristas! Aquela velha história! Não adianta colocar adesivo de Jesus no vidro e sair dirigindo feito cão, né? É, ainda bota de água, por Deus, se é a pessoa que tá dirigindo! Última de hoje, catraia! Para Gustavo Lima, o segredo do sucesso é traçar uma meta a cada dia de vida! Isso é verdade, catraia! Eu mesmo já tracei a minha meta de hoje bem direitinho, viu? Conta pra gente qual foi! A minha meta de hoje é achar 10 real na rua, pra eu poder passar esse restinho de mês! Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais! Não sai daqui, não! Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu! Recado importante! Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira! Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação! Quem pode sair, tem que trabalhar, vá! Quem pode trabalhar de casa, fique! E ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar! É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo! Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais! Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar! Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel! Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar! E depois, o reencontro vai ser no bar! Todo mundo contando com você! Coronavírus! Isola! Chama na grande! Atualmente, doutor, Babilônia e chama! Chama e volta pra descer! É mesmo! Chama, chama! E volta pra Danilo, o famoso nico! Danilo! Dizem que ele se inscreveu num curso de arambuça! Eita! É ele! Homem! Oi! Opa, tudo bom? Tudo bem! É Danilo que tá falando? É! Opa, Danilo! Quem tá falando por você é Manuel, do curso que você se inscreveu! O curso que eu escrevi? Sim! Você não se inscreveu num curso, parceiro moça? Se eu não quiser aí, pode cancelar essa porteira que eu não vou fazer nada! Porque você não disse nisso, Danilo! Eu nem sabia disso não, meu amigo! Ah, mas tá quieto! Você se inscreveu, parceiro moça, mas com outro nome aqui! Qual é o outro que tá aí? O nome que tem aqui é Nico! De qual? De Nico! Que é o nome que tem aqui, Nico! Que lá de c******, Nico, rapaz! Que com raça tola é essa sua? Você tá dizendo que não é Nico, então cadê é Nico? Tá vendo que eu c******? Nígero! Nico é nome de macaco! Ah, tem mais, é o suíno, é o Nico! É, tem mais! Ó, 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 ó... Ó, ó, ó... Alô? Finalmente é pessoa de bem! Ó, eu queria avisar que tão passando trote pra mim aí desse número! Que passar trote, meu irmão? Aqui é casa de família, ninguém tem tempo pra isso não! Mas aí não é da casa de Nico, né? Rapaz, isso aqui não tem nenhum Nico não, ó! Não, mas tem Nico! É Danilo! Cadê ele? Tá no c****** de tua mãe, filha da c******! Eu respeito! Respeito o quê? Fale direito! Fale direito você, meu amigo! Fale baixo comigo! Fale baixo o c******! Fale baixo! Fale baixo o c******! Você respeita, meu amigo, quando você ligar pras casas dos outros! Eu sali de novo se você disser onde é que tá Nico! Tá no c****** de tua mãe, filha da c******! Aquela c****** que te botou no mundo, filha da c******! Tem isso! Até que você tivesse até morrido, né? A hora do moção! O fenômeno está do hora! Zap, zap do moção! Zap, zap, moção, alô! Chama! 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 Ei, moção, aqui é moção de Natal! Mando um abraço aí pra galera aí, todinha de Sobral, pai João, Regina! Que animação! A galera todinha lá de Sobral aí no Ceará, onde eu morei muito tempo e vou voltar de novo! Vai! Valeu, moção! Brás, mas não volta a pé não, senão só chega daqui pra Copa do Catar! Isso! Esse homem tá mais parado que saci com cã, hein, Bruna? Eita, um pouquinho descansado! É, moção, tudo bom? Aqui é a Priscila, de Maceió Alagoas mesmo! Manda aí uma abraça aí pra gente, porque a gente escuta você todo dia, é bom demais, é muita resenha! O cheiro, Priscilinha! Você é uma panela lotada de brigadeiro! Gostosa não! Além! Além? Olha, Priscila! Alô, moção, fala baixo velho, fala potência! Aqui quem tá falando é o Antônio Lucas Sampaio, moção! Tô aqui ensinando a você a ouvir do programa através da Pinto Beiras FM! Moção, mande um abraço aí pro meu primo Mimi, pro meu tio Nilo e Sobral, pro meu tio Izit, também que é muito seu fã, pro meu amigo Leonardo, que é também muito seu fã, e minha amiga Larissa Monteiro, tá sempre ouvindo a fuleiragem também! Abraço potência, um abraço também pra Catraia, viu? Um abraço Catrainha, coisa linda! Ai, obrigado meu anjo! E aí, galera, obrigado pela audiência, abraçando o tio dele, Mimi, ele é a Coca-Cola que desentupiu a privada de Edmota! É uma super coca! Pensa numa potência, monstro! Fala, moção, pela da gaita! Pensa numa potência, pensa numa pegadinha de ar! Moção, manda um alô aí pro meu irmão Sebastião Campos, lá em Belém! Será que ele tem chifre, hein? Será? Acho que ele tem muito chifre! Um abraço, moção! Cheiro na pedra do anel! Cheiro, minha fenômena! Cheiro na panturrilha! E a misteriosa fenômena com a toda! A mulher mais linda que morango tipo escortação! E o irmão dela não tem chifre, não! Ele tem o que o boi tem! Força! Força! O Brasil é só moção! Pigadinha, como são! É aqui com força! A medida toda eu quero ver o papuco! Chitou! Chama, chama, chama! Eu tenho gostado de um jeito, eu tô aceitando beijo, cafuné, e se nada der certo, eu aceito um cafézinho! Um cafezinho é muito bom! Muito ótimo demais! E sendo maratá, aí é o melhor café que há! Pra acordar, pra começar o dia bem com aquele cheirinho de café, cê vai com tudo com o café, maratá! É do jeito que você quiser! Tem toda a maior linha pra você escolher! Tem tradicional, superior, descafeinado, o jeito que você quiser, tem maratá pra todo gosto! Pra o cafezinho, pra reunião, com as amigas de trabalho, tem que ter o cafezinho de leis! Café maratá é selecionado, é o melhor processo de cultivo e produção, por isso que eu só tomo café maratá, o melhor café que há! Eu vi o garoto da Almira! Não mira! Vou dizer que uma pesquisa mostrou que cheiram bufas e arrotos faz bem! Ai, né, hein? Ah, né, né, velhinha? Homem, 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 homem! Alô! Alô, Dona Belmira? Sim! Dona Belmira, a gente é aqui do Centro de Pesquisa Científico do Alabama, e aqui sai um estudo que as mulheres que cheiram bufas e arrotos, elas vivem mais! Pelo menos arrotar, eu sei que faz, né, porque a pessoa tá com a dor assim, às vezes vai dar uma arrota aí, melhora! E cheirar gás também vivem mais, viu? Vai cheirar gás, quem vai? Sabendo disso, Dona Belmira, a senhora cheiraria os gás e o arroto de um mendigo? Ai, não sei quem tem coragem não, não sei quem eu tenho coragem não! Ai, pai, a gente vai mandar alguns voluntários aí pra sua casa, comendo repolho, ovo, cruz, batata, pra soltar uns gás aí na sua venta! Ai, vem pra cá, vem! É pra aí mesmo, eu vou mandar o pessoal, né? Não, não, vai pra cá! Ah, que merda! Se eles chegarem aí, pode procurar a casa de colorau, né? Ah, rapaz, pra lá! Colorau? Vai ser besta pro mato, vá! Vai ser besta pro mato? Eduardo, um barro, a rir! Uma bufa! Uma bufa pode... Eu não vou lutar mais, não! Pegou a... Homem! Dona Belmira, colorau! Homem! Ah, respirando aí, eu vou levar um pacote de bufa pra você cheirar aí, viu? Tomando gosto aqui, boquinha e não conhece, respeita a pessoa velha e sarpado! Que isso, colorau? Fala pra merda! Fala, filho do égua! Coloral, desse jeito cê não vive mais, não! Que brincadeira sem graça é essa, hein, seu filho da p***? Fica querendo ser a burra, filho ligando pra mim! Eu tô ligando pra tu, filho do égua! É tu que tá ligando não, eu tô ligando pra tu! Rádio pro inferno, filho do égua! Coloral? Vamo ajeitar pra sua casa! Desce uma pegada de arme! Acabou aqui, continua lá no sangue! Por aqui, é um K, é um B, é um Osso! Caboche! Que caralho, então! Vai, 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 vai!